Só tem mais esse, né? Duro de engolir é foda. Aí complica tudo, velho. Pô, podia surgir uma sexta temporada, né, mano? Oi, Val. Tudo bom? Tudo bom e você? Do Jóia. E aí? Gente, eu tenho cinco passageiros que estão vindo do Paraguai. Para o quê? Comprador e depois Camboja. Também não tá muito legal, né? Então assim, como tá em cima, eu tava pensando lá entrevistar rapidinho. Só que aí você precisa ajudar a pegar a mala. Ok, eu ligo na companhia aérea. E qualquer coisa a gente vai se falando. Ok, pode ser. Aqui a análise de risco apontou cinco passageiros, né? As reservas são parecidas, mas estão estranhas. E como tá bem em cima do horário de saída do voo, então eu vou lá fazer uma breve entrevista pra ver se realmente bate alguma coisa ou não se vale a pena trazer aqui pra uma entrevista mais detalhada, né? Hum... Alô, boa noite. Aqui é Valdileia da Receita Federal, tudo bem? A gente aqui já entra em contato com a companhia aérea pra que as malas venham aqui. Porque aí, claro, a gente tem que ver tudo. É a entrevista, mas também o conteúdo da bagagem, que aí pode trazer informações bastante relevantes pra gente. Obrigado, Valdileia. Ok, vai vir um funcionário, né, da companhia? Junto? Ótimo. Obrigada, viu? Tem uns caras que passam num acelero, né? Tu já acha que o cara tá na... né? O cara vai num passo na corrida. Algo estranho no ar, só pra não descobrir o quê. É, quem já passou a mala? Você, né? Pode vir também, você também, né? Vem aqui, ó. Ah, descobriu. Vamos lá. Vai ali, ó, bancada cinco. Tá. Você pode ir lá na bancada sete. Aí pode ficar aqui na bancada quatro, ó. Vou pedir pra você colocar em cima, se já quiser ir abrindo a mala. Caralho, parou geral? Você é brasileiro? Não, você não tá ruim. Ah, tá. Para onde você estava indo? Paraguai. Primeira viagem pra você, pra esse destino? Sim. Qual que foi o motivo da viagem pra lá? Turismo. Tem que ouvir que você tirou o passaporte agora, né? Sim, pra essa viagem. Você tá indo a turismo? Sim. Não vai trabalhar lá? Não. Não tem nenhuma possibilidade de você trabalhar lá? Não? Não. Porra, irmão. Tu demorou pra... Demorou mais de cinco segundos pra responder, cara? Que loucura é essa? Pô, é óbvio que tu quer trabalhar lá, pô. Demorou pra caralho pra responder, pô. Que isso, cara? O cara tá vendo no... Porra, multicanais lá no... Escolheu Camboja por quê? Foi um convite de uma amiga. Mas qual é a nacionalidade dela? Brasileira. Ah, é uma brasileira que tá em Camboja? Ela era minha... Ela trabalhava onde eu trabalhava. Ela era uma chefa... Não era minha chefa. Ela era chefa de outro setor. Entendeu? E aí eu conheci ela. A gente ficou trabalhando lá sete meses, entendeu? Aonde que é esse trabalho? Uma plataforma de custom serviços. Ok. Vou dar uma olhada, tá? Quem comprou sua passagem? Uma amiga que mora na... Que tá agora na Cambôja. Ah, sim, sim. E por que que ela comprou a passagem pra vocês? Pra gente conhecer. Hã? Pra gente fazer tudo e fingir. Aí você fala, compra pra mim. Ela falou, compra. Foi assim? Ou ela se ofereceu pra comprar ou vocês pediram pra ela comprar? Não... Não lembro exatamente o verdade. Pode ter sido. Não foi você... Pô, mano. Sério, sério. Não tem condição. Pô, cara. Existe esse diálogo real? A ex-chefe do cara que é amiga do outro cara. O cara é paraguaio. Outra brasileira. Ela vai falar assim... Galera, vamos pro Camboja. Eu pago a passagem de vocês pra ir pro Camboja. Aí o cara... Pô, mas a gente... Você era chefe do outro setor. A gente nem conversava no trabalho. Não, mas, pô. Tu tem que conhecer o Camboja, mano. O Camboja é foda pra caralho. Tá ligado? Pô, você também vem brasileiro. Vem ver. Ah, vou. Pô, caralho. Não é possível, mano. O Camboja deve ser maneiro, né? Mas esses caras indo pro Camboja... Alguma merda tem. Vou comprar a passagem? Pô, não vou comprar a passagem. Ela tá presente. Foi presente dela. Ela é, pô... A presente da brasileira? Não. É assim. É que eu vou pagar depois, entendeu? Mas, tipo, ela já mandou e tal. Pra vocês todos? Sim. Eu, pelo menos, vou pagar depois. E ela pediu pra você levar alguma coisa pra ela? Não. Não tem nada. É lá em... Seu destino, você vai ficar onde? No hotel. E esse hotel é você que pagou? Ela também. Tudo ela? Tudo ela. Você concorda que a sua situação, a situação completamente estranha, não é um caso normal? Não é um caso normal. Tá entregando os pontos, cara. Pô, não é possível, mano. Uma outra equipe da Receita Federal analisa a lista de passageiros com destino à Europa em uma rota já conhecida para a saída de entorpecentes. Fala, atenção. Ô, chefe, tudo bem? Vamos lá que o meu chefe mandou, foi uma puta equipada. Consegui. Três passageiros. Três. Três. Indo pra Madrid. Mesmo local? Mesma rota. Itália. Mas os passageiros são do mesmo lugar? Não. Como se fosse a mesma pessoa comprando para os três, só que os três não se conhecem. É uma rota não muito comum. Eles estão indo pra Itália, mas eles vão pegar via Madrid, que é uma rota mais usada pra se entrar com droga na Europa. Gente. São duas mulheres. São duas mulheres e o rapaz. O rapaz não tem informação nenhuma dele. Essa aqui, já até alguém colocou um monitoramento nela, tá vendo? Tá. Ela é de Acre. Para. Essa aqui é de Fortaleza. Já viajou outras vezes, ela foi pra Bolívia. E já fez a mesma rota, mais ou menos a mesma rota, né? Lisboa, Paris, só que em 2018. Orly? Orly. Orly é sacanagem. É uma rotinha quente nossa, né? Chamou a atenção os três passageiros com essa mesma rota, com algumas inconsistências de compra de passagem, a atividade declarada. E pra piorar a situação deles, os passageiros já tinham algum histórico. Vamos abordar o passageiro, o historial, olhar a mala, conversar com ele pra entender o que ele apresenta. Justificativo. O que será que a gente não conseguiu enxergar na análise dos dados? E ele vai explicar pra gente. É, né? Quadrinha onze e pouco. Oitenta, meia, meia. Tá aqui, ó. Não fala o portão. Três, dois, um. É aqui, ó. Três, dois, um. A gente confirmou que as duas passageiras já tinham feito check-in, já estavam na sala de espera de Embar, e o passageiro desistiu. Ele não apareceu. Caralho, se cagou nas calças. O Itago, só a mina do Acre. Boa noite. Tá bom? Você tá com o seu passaporte aí? Sim. A gente trabalha bastante de reconhecer, né? Através da foto do passaporte, a gente procura encontrar esses passageiros, né? Pra onde é que você tá indo? Pra Madrid. Pra Madrid? E depois? Florentes. Florentes. Fodeu. Você tem alguma bagagem despachada? Não. Só essa aí? Pode trazer. Vai trazer ela. É, né? Me acompanha aqui, por favor. Vamos usar o finger. Melhor. Eu acho melhor também. Vou levar pra Itália. Itália. Vou levar pra Itália. Vai levar uma bagagem? Só a mochila? De mão? O finger aqui. Volta logo o brazão. Pode ser aceitar, pessoal. A gente vai usar o finger aqui, tá? Essa mochila tá na moda, hein? Só dá ela, hein? Não sei se é uma boa propaganda pra essa mochila. Eu tô tentando entender a história dela aqui. Como é que é a ****? Agora eu não tô sabendo. Ah, falei que eu vou lá pra Itália, certo? Aí minha amiga comprou uma passagem pra mim. Foi ontem, foi paga a passagem. Pra mim, viajar ontem de noite, que saiu era uma e alguma coisa. Tá sem bagagem nenhuma? Não, não. Não espaixou nada? Conseguimos localizar uma passageira em uma entrevista breve. A gente descobriu que ela tá indo pro mesmo destino das outras duas. Levantou uma certa suspeita. Porque eu não vou passar muito tempo. Só tem a mochila, então, né? Eu, a sua voz. Eu, a sua voz. Me acompanha aqui, ****, por favor. Pega as suas coisinhas. Você quer que eu continue olhando? Então tá. Aí você dá um toque. Pelo amor de Deus, cara. A mulher vai viajar sem bagagem, cara. A gente vai sempre preocupar. É uma bife, né? Claro. Não? A bagagem da segunda também? Não tem nada. Pode ir. Pode deixar a luz esperar lá. Boa noite, moça. Tudo bom? Vamos analisir. Tá do lado. Vai pensar teu passaporte, por favor? E você tá indo pra onde? A mulher tava do lado. Pra onde, lá? Pra celular. Tem alguma bagagem despachada? Sim. Só assim mesmo? Sim. Tá. Pega aí, ó. Pode nos acompanhar aqui, por favor? Pega aí, ó. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Não sabe o nome todo do teu namorado? Não. Tô conhecendo ele. Nossa. Nossa. Tá, como assim? É namorado ou tu tá conhecendo ele agora? Namorado de Webb. De Webb? Entendi. Onde é que ele mora? Ele mora aí, mas ele florence. Ele mora na bagagem, né? Não vai não. Manda morar aqui na tua bagagem, tá? Não vai não. Robin Hood. A mulher não mora no Robin Hood. O que que é isso aqui? Esse vídeo também. Só remédio controlado. Eu tomo porque eu tenho um Borderline. Ih. Só mora no Borderline. Salgadinho. Isso aí é croquíssimo, pô. Opa. A outra equipe da receita tenta entender a história. Ele já encontrou. Ficou assim, bizarro. Parece filme, né? Dória de cinco passageiros oriundos do Paraguai que foram interceptados minutos antes do embarque internacional. Você é brasileira? Não. Vocês estão indo pra onde agora mesmo? Ah! Caralho! Alguém ouviu isso? Chegou? É por isso que é o duro de engolir, pô. Ah, não deu pra ouvir legal? Pode também. O que que vocês vão fazer? O que que você vai fazer, Campoja? Turismo também. Turismo. É... Você vai pra passear? Mesmo. Quinze dias. Quinze dias. Quem comprou passagem pra você? Aí comprou a minha chefe. Esse chefe? Esse chefe. Esse chefe. E por que que ela comprou? Por que que foi ela comprou e não vocês? Isso que eu não entendi. O acordo era pagar pra ela, mas trabalhando dentro daqui. Não. A passagem? Como é que é a história? Não aceito. Quem comprou? A mesma pessoa. E você a conheceu onde? Eu trabalhava em outro setor. Ela trabalhava na área do telemarketing e eu estava no customer service. Mas nesse momento você não tá empregada? Não. Pera, mas sim. Vocês não trabalham mais pra ela. Vocês não... Vocês voltariam... Vocês pagariam com o trabalho. Nada a ver com ela, é isso? Isso. E ela não pediu pra ninguém, nem vai nada pra ela. Não, nada. Você confia em todos os seus amigos, ninguém te cursou aí pra lá. E você vai ficar em que hotel? Também com eles. Ah, no mesmo dele? O mais provável, né? Quando a gente vê no perfil, a rota, as inconsistências na resposta, a gente poderia estar ocultando alguma coisa e até entorpecentes. Acho que era bom passar vazia, né? Aparentemente tá bem leve, mas... Gente... E você não pretende ficar lá? Não. Pode falar. Porque pra nós aqui é indiferente, assim. Só tô tentando entender a história que é meio... Meio de... Meio de... Meio de... Tá estranho, assim. Pô, não é normal isso, cara. Pô, cinco pessoas... Pô, totalmente... Porra... Ah, sei lá, mano. Bagulho esquisito do caralho. Tá ok, Rodrigo. A gente já vistoriou as malas aqui e não encontramos nada com as malas, né? Não vai ter nada. Ele é o único que tem uma proposta de trabalho. Impressa. O Adalberto achou aqui. Sim. É, faz mais sentido agora, que eles estavam com medo de falar isso e a gente... Não, assim, eu acho que tá fechando pra um ponto pra isso aí. Pelo menos pra droga não deve ser. Pra trabalhar no Camboja? Camboja tá assim, bom de trabalho? Tem um deles aqui que falou que vai ficar lá pra trabalhar. Aham. E aí não sabe nada sobre isso? Ah, escutei que... Bom, no nosso caso era que trabalhar em alguns meses. Mas quem? Mas depende. Você também. Eu também. Então tá lembrando, eu tô te perguntando desde o começo. Vocês vão trabalhar lá, né? Eu não vou trabalhar porque vocês vão falar a verdade. É que no caso era que depende do nosso desempenho. Vocês vão lá fazer um teste? Isso. Se vocês forem aprovados, vocês ficam lá trabalhando? Isso. Senão a gente volta. Cada um aqui faz uma coisa diferente? É isso. E lá seria a mesma coisa, né? Mesma empresa. É trabalho. Estão indo lá, mas com vista de turismo. Mas vão tentar trabalhar lá. E ficar por lá. Caralho, mano. Porra. Ficou mais... Caralho, velho. Mó episódiozão, porra. Pra... Pra falar a verdade, cara. Caralho. Custa pra lá? Vou trabalhar. Vocês perguntaram pra ela caso vocês não consigam pagar a passagem nesse período. Como é que ia ficar? Bem, no caso era, como o contrato era de um ano, um trabalho, a gente ia remunerar. Mas no caso que a gente não alcançasse o trabalho de um ano, seria pago a passagem de volta. Por eles não estarem entrando lá com visto de trabalho, eles estavam entrando com visto de turismo, né? Tem medo de a gente aqui ser barrado por causa disso, né? Ou a gente entrar em contato com as autoridades lá do Camboja e avisar, né? Que eles estão indo pra isso, né? O que era o que ele dizia? Ô... É assinante. Vamos lá. Já sei qual que é o motivo que vocês vão lá pra tentar trabalhar. Como é que é o nome da empresa que você vai fazer o teste? Convido. Você vai lá pra fazer um teste. Hum? Né? Como é que é o nome da empresa? Vamos ver se você vai falar a verdade agora. Não lembro. Não sabe também? Não. Eu li, eu li... Eu li, mas não lembro. Todo mundo já falou a verdade. O mundo que tá mentindo aqui até agora é você. O nome não lembro. Você não sabe o nome da empresa que você vai fazer o teste? Não. Não sabe. Pô, mano. Caralho. Eu fico desc... Mano, tem uma hora que não dá nem pra ficar zoando, mano. Eu fico descrente com o bagulho, mano. Que isso? Eu não sei se o cara tá mentindo. Se o cara é maluco. Se o cara é... Se o cara... Sei lá, cara. O que o cara tá fazendo, cara? Caralho, mano. Que isso? Você tá bem preparado pra fazer o teste, né? Acho que é melhor você nem ir. Acho que é melhor você nem ir. Tá bem preparado. O cara vai errar o nome da empresa, porra. Primeira pergunta. Pronto. Vamos fazer o teste da casa da TV. Uai, ó. Tô tentando te ajudar. Mas eu tô falando a verdade. Dica B. Você não sabe de nova empresa? Não. Você não tem que fazer um teste de trabalho e você não sabe... Venha aí seu celular no da empresa. Vamos ver se bate com os outros. Pelo menos isso. Cadê a carta? Aquela carta de convite? Ah, é a carta. Aí, a carta aqui. É isso aqui que a gente tá querendo. É, se desde o começo tivesse falado... Eu sei que teriam perdido o voo. Não perdido o voo, perdido o tempo. Eu não sei. A história assim... A política lá no país, o convite... Não interessa. O que eles vão... Pô, barrar eles, né? Então, ele ficou mentindo. Mas tem que ir pra vocês no começo. Aí, a gente mentir, falar que é turista, essa história... Não falar. Vem por tanta gente pra mentir. Pode guardar suas coisas aí? Pode guardar. Pode guardar a bagagem. A gente encontrou aqui, finalmente, essa proposta de entrevista dos cinco passageiros, né? Realmente, eles estão indo lá pra fazer um teste de trabalho. Nesse caso, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente não tem o poder de vetar, eles podem ir normalmente, né? Que loucura, cara. Aí, é por conta do risco deles mesmo, né? Eles verem que tá ok pra eles o risco, eles assumirem esse risco, confiarem na pessoa... Tem que levar do cabelo? Cara, parece um machucado, né? Não sei. ...com que eles estão indo trabalhar lá. O motivo aí foi esclarecido, então... Eles podem viajar normalmente. Alguma bandana ali, bandagem. Mas fica só alerta pra você sempre dizer a verdade, né? Não criar mentiras aqui. Pode ser uma cirurgia também. Fazer mentiras que acabam piorando a situação. O cara botou uma proteção ali. Na fiscalização de voo com destino a Madrid, um pacote de amendoim com conteúdo suspeito foi encontrado na bagagem de uma das passageiras procuradas pela Receita. Tem de tudo. Não, mas... Tá embaladinho, pá. Tá, tá. Perfeita. É. Pessoas que tem... É. Tá embaladinho, pá. Tá, tá. Perfeita. É. Ah, não, quero ver... Pessoas que têm... Ah, é pra engolir. Será que é pra engolir? Por que não falou engolir? Como a mulher tá... Porra. Quanto tem aqui? Não tem nada. Não tem nada. Aonde que tá? Tá em mim. Oi. O que é isso aqui? Não sei. Você vê aí o que é. Tá presa, tá? Eu já sei o que tá preso. Então tá bom. E tu tá... Pô, tá de sacanagem. Tu tá... Pô, tu tá zaralhando, hein? Tá engolida, é isso, então? Uhum. Quanto? Sabe? Não. A total não. Não? Tem mais alguém contigo? Não. Tô só. Isso aqui que tá aqui é porque eu consegui engolir tudo? Foi. Caralho, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vocês engoliram alguma coisa? Não. Não. Não? Não. Eu tô engolindo nada, não. Não? Não. Aí a gente vai... A gente vai na delegacia, fazer o teste, não vai ter nada. Não. Pode fazer. Não, a gente vai fazer. E aí não vai ter nada. Não. Não tenho nada pra esconder, não. Tem que tomar cuidado. Se ficar muito tempo com alguma coisa dentro, ela pode estourar e aí... Mas eu não tenho nada. É? É. E aí se estourar, você pode morrer, sabia? Então eu não vou morrer, porque eu não vou morrer. É? Então eu não vou morrer. Tá bom. Vamos lá, as três, por favor. Foi firme, né? Foi firme na resposta. Se não torou, eu vou morrer. Com isso, a gente vai levar as três lá pra nossa bancada, pra nossa área. Pra fazer uma entrevista, olhar novamente a bagagem com mais detalhe. Tá vivíssimo. Pode sentar aqui. Quantas cápsulas você engoliu? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Um cento e quarenta. Cento e quarenta? Não faz isso. Quando? Não faz isso, meu Deus do céu. Nem que isso, gente. Olha a cara que ele faz quando ela fala cento e... Ele faz assim... Um cento e... Ele faz um caralho cento e quarenta. Ele faz um caralho cento e quarenta. Quando? Ontem. Ontem? Que isso? Como é que chegaram até você? Ai, eu não quero falar sobre isso. É? Não. Quer falar nada? Não. Então tá bom. Então pode fechar. Vamos até lá. Caralho! Aí você vai ter que ir pro hospital pra tirar tudo. Tá bom. Pode me dar motivo por que eu tô fazendo um pouquinho isso? Tá bom. A gente tá averiguando que é um procedimento. Tua história não bate muito, né? Ih, achou nada pro senhor. Corumbá. A senhora é de onde? Fortaleza. Fortaleza. Corumbá? A senhora esteve em Corumbá? Quando? Uma semana. Eu achei um cupom fiscal de uma compra que ela fez em Corumbá, Mato Grosso do Sul. E Corumbá é uma cidade fronteiriça. Porta de entrada pra cocaína que vem ali da Bolívia. A gente já viu. Caralho! Pô, papo. Crossover de séries aqui, hein? Então, com isso, sustenta mais a nossa suspeita dela tá levando droga. Pode não tá na mala, mas a chance dela tá engolida é muito grande. Esse aqui tu não chegou, Hein Willi, então? Ah, tu chegou. Ah, tu chegou. 140. Deixa eu ver se esse é menor. Deve ser menor. As cápsulas são muito características. A gente trabalha nisso há muito tempo. Elas variam de tamanho, mas é muito característico. Então, assim, a cápsula fica muito clara de que era cápsula de droga. Não valia a pena a gente fazer o teste pra ter uma confirmação preliminar antes de levar pra Polícia Federal, porque já tava confessado e tinha um agravante na situação que aquelas cápsulas já haviam sido engolidas e expelidas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quatorze. Meu Deus, que nervoso, velho. Pode pegar as coisas, vamos lá. Vamos lá? Pô, meu Deus, eu tenho dor de barriga agora. O delegacia. O delegado vai ouvir vocês três. A gente agora vai encaminhar todas pra Polícia Federal. É, porque tipo assim, foi o mesmo cara que comprou a passagem das três, né? Não é isso? Pô, aí é foda mesmo, cara. Vai fazer o mais rápido possível a parte agora do inquérito, porque a prioridade é levar as passageiras pro hospital. A que confessou e as que não confessaram. Todas elas vão pro hospital fazer o raio-x pra ver se de fato tem alguma coisa ou não. Muito provavelmente vai ter alguma coisa. E aí as três vão responder por tráfico internacional de cocaína. Já vão ficar presas à disposição da justiça. Ainda na delegacia, uma das passageiras confessou ter engolido 192 cápsulas contendo droga. A outra passageira, de fato, não carregava nada ilícito, mas terá suas futuras viagens monitoradas. A outra amiga engoliu. Falou, pô, amigo, eu não consigo engolir. Não é possível, pô. Caralho, 192 é muita coisa, mano. Não é possível, moleque. Que que é isso, cara? Parece o desafio do Corbucci, filho. Caralho! 190! Devido a rota e a compra de passagem suspeitas. E aí, pau por reto. Caralho, pô de cara, moleque. Que nervoso do caralho. Que nervoso do caralho, filho. Você é louco. Bom, é isso, galera. Acabou o aeroporto, né? Não tem mais nenhum episódio pra gente ver. Infelizmente. Infelizmente. Tchau.